Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. Vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode. É só eu. Então, como fui eu que diguei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. A gente continua o jogo para a gente poder terminar com uma vitória robusta, absoluta, muito melhor. Mas muito melhor do que aquilo que nós já fizemos até agora.